Sr. Alberto, eu sei que devem ter sido várias campanhas, mas o senhor tem lembrança de algumas em específico, pontualmente? Rapaz, eu tenho. A primeira campanha presidencial, se eu não me engano, foi 2010 de Lula. A equipa ainda não estava estruturada, o sistema ainda não estava funcionando. Foi uma loucura de trabalho para controlar isso. A primeira campanha presidencial de Dilma, o senhor quer dizer, de 2010, o Lula foi eleito em 2002, foi eleito em 2006. Então foi em 2006. A campanha de 2006, que é outubro, né? Isso. Foi logo depois que eu entrei para a área. Rapaz, foi uma loucura. Porque aí você tinha eleição para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, governador. Então era uma loucura. A área não tinha nem experiência, nem estrutura. Para você ter uma ideia, o caixa era controlado pelo Money. Vocês já ouviram falar do Money? Do Microsoft. Microsoft. Então não tinha no sistema ainda o MyWeb implantado. Então era uma loucura. Era uma loucura. Você corre o nome de alguém, de beneficiário? Ah, todos. Todos quais? Todos. Governadores, presidentes. Todos que pediam ajuda. Certo. Mas e os tesoureiros deles? Eram todos os tesoureiros deles. Era o Felipe. Felipe era de quem? Era de Lula, né? Zé Felipe. Os repasses do dinheiro para as campanhas eram feitos da mesma forma que faziam, né? Mesma forma. Passaram para o entregador que dava o jeito de repassar para o investimento na casa. É. Naquela época, como eu falei, no início ainda estava ao infinito lugar para ele buscar. E aí, nesse aí assunto, não tinha a preocupação dele não ir buscar. Ele ia buscar antes do dinheiro estar lá. Porque o cara estava tão ávido pelo dinheiro, que antes do dinheiro pegar, ele já ia buscar. Ele ficava na porta do local esperando a autorização para entrar, para pegar o dinheiro. Eu defendia o seguinte. Eu dou o dinheiro ao político que me pediu. Ele paga o marqueteiro dele. Eu não preciso interpor o marqueteiro dele na relação comigo. Até porque tratar com essas figuras é complicado. Por que é complicado? Porque ele não tem um raciocínio financeiro. Certo? Eu vou falar adiante de Duda. Tem um temático aqui dele. Duda tinha um dinheiro para receber da campanha do Paulo Scarf em São Paulo. Ele queria um apartamento. Mas não existe isso. Como é que eu compro um apartamento? Boto no ativo da empresa e depois ele transfira. A custo de quê? Mas ele queria. E nós já vamos. Se você não me der, eu vou falar com fulano, assim, caramba, para poder você fazer do jeito que eu quero. Duda, você pode falar com Deus, eu não vou fazer. Mas não é que eu não quero fazer. É que não é viável. Não é viável. Então, tratar sobre finanças com o marqueteiro e com o médico é você sair perdendo. Os pagamentos eram feitos só no Brasil ou usava a estrutura e os mecanismos internacionais? Não, acho que eram campanhas no Brasil, pagamentos feitos no Brasil. Nunca houve nenhum tipo de pagamento? Depósito lá fora, não. Quando a gente propunha isso, porque era muito mais fácil para a gente. Mas eles diziam que não. Que eles queriam dinheiro no Brasil. Algum marqueteiro aceitava parte lá fora. O senhor conseguiu ter que cuidar? É, pode. Foi o caso do João Santana. Algum pagamento, parte do pagamento, desde a companhia que ele fez. Aí já para a Dilma e também para a Lula. A gente pagou lá fora, porque era muito dinheiro. Ele não tinha como gerar a quantidade de reais para dar para eles. Presidente da República. O presidente da República é um caso à parte. Quem decidia? Marcelo. Era uma cesta de Marcelo com o presidente. Ah, meu senhor. Ele decidia. Ele sentava com o candidato, presidente e fazia o acordo da empresa. Aí fez com todos. Lula, Dilma, com todos eles. E com os outros candidatos também. Com todos. Com os outros candidatos expressivos. Não tinha por que dar dinheiro à candidata que estava ali só para poder ganhar a participação. A empresa aí não fazia investimento em partidos, como chamavam nanicos. Certo.